Vou guardar minhas coisas e irem pra outro lugar logo pra eu. Se alguém quiser cobrar algo, eu tenho preso. Que isso? Nossa, eu nem vi o menino, eu tava vendo a legenda ali. Caralho. Ah, não sou uma aí, primária. Acabei de entrar em férias na facul e logo mais tô indo trabalhar. Por que você tá trabalhando? Você tá ainda naquele lá que você me falou? Ou você tá em outro? Que isso, caralho? Foda-se, eu vou tomar no cu. Agora eu sou estagiário da Secretaria Municipal de Saúde. Olha aí, mano. Verdadeiro vírus, Rara. Que isso? Eu gostei da música. E o que você tá faculdando? Por que a música tá alta pra caralho? Calma aí. Não. A música ainda tá alta, meu Deus do céu, velho. Eu quebrei a imersão. Tá, acho que agora foi. Vixe! Como é que eu subo aqui agora, Brasil? Tem ninguém. Opa. Tô fazendo administração. Nice, nice. O que é isso? Porra. Arrombado. Nossa, tirou minha vida toda. Mano, tá falando que esses caras tão tirando minha vida toda. Tá acabando o meu bagulho já. Mas no fim de ano eu saio, eu saio pra fazer psicologia. Caralho. Não tem passado? Eu tenho passado muito mal. A escola vem me fudendo, na verdade, viu? Não aguento mais estudar aquela bosta, mano. É, os professores entraram em greve. Ficaram um mês de greve. Aí só tava tendo um professor. Daí a gente perdeu conteúdo pra caralho. E agora todo mundo voltou uma semana antes do excesso. Passando coisa, ainda. Passando trabalho valendo ponto. Aí o professor de geografia ontem, né? Encerrar tudo, imbecil, idiota. O professor de geografia ontem veio falando de uma estratégia que ele quer... Que ele quer fazer com a direção e repor as aulas. Pra... Repor as aulas e pôr a gente pra estudar nos sábados. Agora me diz. Não me diz nada. Eu nem sei o que falar mais, velho. Eu tô tão indignada, mano. Tipo, eu entendo pra caralho que eles fizeram greve, mas... Porra, velho. Fudeiro a gente, mano. É triste a situação, mas, né? Fudeiro. Greve é pica no popô. Pois é. Tem ninguém, não. Pica no popô. Pica no popô. Pica no popô. Eu não tava com... Com licença. Eu tive aula no sábado esse semestre e foi bem desagradável. Sinto sua dor. Que bom, velho. Nós dois... Nós dois... É... É... Pois é. Nossa, toma o que é... Rua. Rua. Jogou fora a tua granada, estúpido. Nós coisamos as mesmas dores, Gabriel. É isso. Eu não sei. Eu esqueci a palavra. Opa, o menino ali. Cadê o outro menino? Ele tá lá embaixo. Na puta que o pariu. Ai. Que susto, porra. Encontrei o irmão Orkan, mas... Cadê o outro menino aqui? Cadê ele? Eu quero matar ele. Tá me dando o gonorréia, aquele... Por que não te passam ali? Ah, morre teu pai, otário, bicho. Ai. Se esse jogo eu não me der, é kit médico, eu vou entristecer. Tadinho, velho. Eu tava torturando ele. Oh, velho. Puta merda. Orkan? Caio. É você? Sim. Vou tentar te ajudar. Não. Apenas... Escute. Eles estão... Nos seguindo. Queria... A cura. Não sabia... Como abrir. Então... Perguntei sobre a madre. Eu não disse... Nada a eles. Não fala. Poupa a sua energia. Vou te tirar daqui. O... Farol. Fa... Farol. Orkan não se vá. Merda. Não. Orkan... Eu tenho que pegar alguma coisa aqui? Eu tenho que sair? Ralar peito? Eu tenho que ralar peito. Os bandidos realmente estavam no celeiro. E o Orkan também. Eles o capturaram e o torturaram. Que o Deus do Sol aceite sua alma. Ele disse algo a eles. Eu não sei. Ele disse que não. Ele tentou me dizer algo sobre a cura. Eu acho que eles não sabiam como abrir. Então ainda resta um pouco. Mesmo que tenham derramado um monte no campo. Mas faz ideia de onde eles podem ter ido. Tem que parar. Tem que parar. Orkan falou alguma coisa sobre o farol. Eu vou dar uma olhada. Obrigado irmão. Se encontrar os frascos, nos avise imediatamente. Você vai levar diretamente para a mato. Beleza. Cadê meu carrinho? Nossa senhora tá lá na... Meu Deus. Nossa senhora. Oi. Lissin. Mano. Eu tô com um problema na visão. Cara. Wtf velho. Tá triste a situação. Não. Nossa. Meu Deus. Achei que eu ia morrer. Tudo bem Lissin? Cuidado hein. Meu tio morreu disso. De visão ruim. É realmente. Dá para morrer mesmo. Com visão ruim. Com visão ruim velho. É bem. É bem perigoso. Parol. Vamos ver o carro vindo e pá. Tá. Tô triste. Eu tive uma situação parecida com essa. Só que eu... Sou imbecil mesmo. Eu tava voltando da escola. Eu fui atravessar o... Eu fui atravessar a estrada. Ué. Eu fui atravessar a estrada. Daí tava vindo... Daí veio uma van né. E a van é alta e tal. Caio. Pode me ouvir? Caio. Lina. Na escuta. Continua. Calma aí mano. Caio. Pode me ouvir? Lina. Caio. Por favor. Se estiver me ouvindo. Você precisa se apressar. Estamos prestes a vender mais um pavimento. Lina. Merda. Merda. Eu tô tão perto. Daí tava vindo a van. A van é alta pra caralho. E eu não... Não dava pra... Não dava pra ver do outro lado. Tava vindo uma moto... Ainda bem tava vindo devagar velho. Imagina... Porque se essa porra tivesse vindo rápido... Eu estaria morta. Eu estaria... Eu estaria com as pernas... Oh meu Deus eu passei. Eu estaria com as pernas... Não estaria com as pernas né. Na verdade. Daí é isso. Ainda bem que ele dava vindo devagar. Porque senão eu estaria morta nesse momento. Pois é. Calma aí Lina. Eu já te... Já te... Eu tô jogando agora. Posso entrar? Não pode mano. Eu não quero jogar com pessoas. Eu quero jogar sozinha. Eu tô levando pro YouTube. Tá ligado? Tá ligado? Ah mano. Na moral. Eu não vou fazer essa missão a noite não. Eu quero que vão todo mundo se foder. Foda-se esse bichinho também. Foda-se. Não é Havan é alta. Você é pequenininha. Foda-se idiota estúpido. Foda-se. Foda-se. Mira direito! Ah tá. Caraca vai pro YouTube. Mãe tô... Mãe tô famoso. Vai velho. Cê vai ver lá ai... Zero pessoas Que vão te assistir Opa, ixi É o final, graças a Deus, amém Glórias, aleluias Essa parte do game é jogar no modo individual Você poderá voltar à zona rural Para terminar o jogo e salvar o último jogo salvo Sim Caralho Caralho, esse cara É você, caralho Eu quase te matei Sim, sou eu Agora me solta Foi você Você está trabalhando com os bandidos do Ryze Onde está, filho da puta Onde está, cura O quê? Você está maluco? Não, brinque comigo, cara Onde está? Cara, olha Só vivo por aqui Eu não sei nada desse negócio de trabalhar com bandidos Chefe, está aí? Ei, pode me ouvir Quem está falando? Chefe, aí está o senhor Ok, escute Hacking e o grupo dele estão indo atrás da Madre Mas algum miserável detonou o conselheiro E temos de encontrá-lo Estamos no estábulo, tá vendo? Não vai precisar Só fique de olho na sacada Espera aí Mas que porra, Chipe Eu sei que exagerei Exagerei demais Mas eles me forçaram Foi culpa deles É o Kreen O Kreen está lá O grupo de Hakan Para onde estão indo? Me diga Para a barragem O sacerdote disse que é a entrada Fica na barragem Por favor Essa porra Acabe com ele Vamos, agora Porra Vixe Vê aí, otário Vai tomar só um Com a outra Calma aí, gente Poxa Ué, bosta Tá, tá Nossa, acho que não tinha morrido Tem minhas tiras Eu não estou vendo Buceta Ah, fogo Caralho Ah, até Eu tenho que pegar Os frascos Que frascos? Eu tenho que matar ele, né? É, game no inferno Ah, não Aqui é o Kreen Na escuta Os frascos já eram Consegui salvar apenas alguns Os caras do Ryze Estão indo atrás de vocês Estão ouvindo? Kreen Venha Rápido Alô Merda É melhor eu me apressar Oita caralho Fudeu Nossa senhora Sai da frente, otário Pra onde eu estou indo? Calma Meu Deus Tem tempo Eu odeio o tempo Meu coração que é acelerado A pessoa sabe por que ele pega no outro Que perigo Pois é, mano Ai Os quilômetros Me diz como eu vou chegar lá em 5 minutos Uhul Brasil Nossa, que tensão Caralho Nossa, isso está muito insano, velho Meu Deus Olha que insano Sai da frente Opa Agora Só agora Me dá isso aqui, né Hum Ah, está no final do jogo, né Vamos calma Eu vou abrir isso aqui mesmo Minha gasolina está acabando Meu Deus do céu Tá lá na ponte Eu quase Eu quase fui pro caminho errado Gosto, velho Gosto Gosto Me meio otário Estúpido Arrombado Você está aí Você está de boa Estamos esperando no túnel da ferrovia Perto de um corão Na parede Venha nos encontrar Meu Deus do céu Eu vou sim Caralho Não é na ponte mesmo Nem dá pra Como eu vou subir lá Puta que pariu Ah, quem está falando isso? Tem um cara aqui Tá que pariu Aí foi foda, né Crane Meu Deus Esse pedestre É no meio da rua Mano, é culpa deles O que é isso? Meu Deus Será que eu morro? Ai Consegui Encontrei os últimos fracos do remédio Estão comigo agora Eles estão intactos E podem ser a solução Que estávamos procurando O problema é Os St. Ross parecem estar com algum problema bem sério Tenho que chegar até eles Antes dos bandidos Que merda Puta merda Tô com vontade Tô com vontade Tem alguém aí? Irmão? Mais luta Mais morte Não posso deixar isso acontecer de novo Não vou É você? Onde estão os sem rosto? O que está acontecendo comigo? Por que eu ouço a sua voz na minha cabeça? Crianças do sol caem Elas não eram nada antes do surto Apenas uma tradição meio esquecida Uma fé antiga muito extinta Tá Estou cansada Suportei esse título por muito tempo até agora Amado Isso não era nada Até tornar-se real Pensei que o respeito deles veio simplesmente porque eu era esposa do coronel Nós tínhamos uma vida boa e confortável Depois do surto, meu marido veio para me levar Não tivemos chances contra a horda Ah, ela é o menino Fomos mordidos Ele sangrou até a morte em meus braços Ah, chora do Átila lá, mano É ela, pô Não queria me ferir Fui arrastada pelos fiéis Eles vieram por sua madre Minha, você só me dá dois kits Dois Dois Oi, rei Olhei dentro da cigarreira Tinha um mapa Uma chave e uma anotação com números O que nos trouxe até aqui Por que você é verde? Verde Azul, meu Deus Os que estavam saudáveis tentaram ligar a energia de volta O restante de nós vai procurar por remédios Inutilmente Opa Encontramos um recipiente fechado Os números revelaram-se um código Havia frascos estranhos dentro Os outros olharam pra mim Poderiam ser remédios Poderia ser veneno Fui tomada pela apreensão Estava prestes a voltar Então pensei Por que outra razão meu marido me traria até aqui? Eu o amava Eu confiava nele Lembro do gosto Acre Amargo como sangue Pode ter sido sangue Eu acho que você está com um pigarro Amiga Por causa da luz Alguém finalmente ligou a energia E a luz me trouxe de volta Percebe? O que esperar na fumaça é uma coisa Mas beber o líquido é Totalmente diferente Na luz No sol A minha mente é minha Fico cheia de um amor Que você jamais poderia imaginar Mas na escuridão Minha nova natureza me domina Instintivo Letal No escuro Com uma paixão cruel Eu parti as minhas crianças em pedaços Mas eu jurei a mim mesma Que seria a madre que eles realmente merecem E agora Você veio, Caio E tudo indica que você é quem eu estava esperando Está na profecia, Caio Então será revelado um homem Que através de um ato de sacrifício final Deve aceitar a misericórdia da luz E o Deus do Sol será revelado através dele E através dele, ele falará Eu só preciso do remédio pra salvar meus amigos Olhem bem pra mim Não há remédio Quer que a humanidade se transforme no que eu sou Ouça a minha voz É uma bela evolução de fato Mentes e almas conectadas em uma ligação telepática Que poética Olhe pra mim E então a escuridão virá E então Mais mortes? Mais assassinatos? Você pode se esconder dos outros Mas quem esconderia os outros de você? Mas não temos que beber Somente com a fumaça Não importa Apenas ouça Você esteve respirando a fumaça Vai demorar mais tempo Mas você se transformará em um monstro como eu Não, espera O exército fez um sistema de segurança em seu experimento Toda essa região pode ser purificada A questão é Você está preparado pra sacrificar milhares de vidas, Kyle? Incluindo a sua? Quê? Por que esse jogo está com escolhas agora? Não era Esse jogo não era de escolhas Não quero fazer paz dessa merda Me deixa pegar os fráticos e sair O sacrifício é a única saída? Droga Tudo bem, estou ouvindo Não, caralho Eu estou aqui Eu fiz tudo isso Só pra salvar A galera lá Porra Vai tomar no teu cu Vai se fuder Eu não vou jogar seu joguinho de Deus do Sol Não quero fazer parte dessa merda Me deixa pegar os frascos e ir embora Só vez você entenda quando vir com os meus olhos Quanto narcisismo Você, o próprio Deus do Sol Vai se estranho Vou te mostrar quem você realmente é Viva Merda Seu monstro desgraçado Eu posso não ser mais humana Mas meu amor pela humanidade me preenche Um amor que você desafia E você sabe que um amor não correspondido Se transforma em ódio Um ódio que você vai suportar, Caio Crane Eu vou fazer você pagar por todos os tempos que você faz Vai que pariu, irmão Como aí, velho? É só você me dar o remédio Tava tudo certo Pra que toda essa angústia? Olha essa arrombada agora São mesmo Eles penetram a pele Os ossos O cérebro Um distante Eu ouço seus pensamentos, Caio Seu medo Não ouve nada, Jota Você vai aparecer agora? Eu vou te pegar Tá bom Vai Tanto potencial, Caio Ok Vai rolar o Devo? Não Não Não, tô com sono Cadê essa arrombada? Olha Pera, não vai Não vai, Manu Tô com gonorreia Amiga, era brincadeira Que porra Gente, calma Tá vindo de tudo que é lugar Eu vi, eu sei Meu Deus, eu tô sem munição Ai 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 Caralho Manu, como que eu vou passar disso Sem munição nenhuma? Como é a munição? Ô, madre Tia, madre Meu Deus Olá, madre Ô, mamacita Opa, consegui Mas é pra porra nenhuma, velho Tá no final já Vê, não me dá tiro Ô, caralho Me dá munição, por favor Tô em desespero Eu tô sem munição Acabou minha munição Acabou Puta que pariu, velho O que está acontecendo comigo? Você verá Que isso? Que isso? Nossa Eu tô virando o padre Eu tô virando o padre, mano Eu só tô virando o padre, mano Eu me recupero Opa Recupero Calma aí Que isso, menina Pega no meu pau aí, otária Ixi Calma, amiga Era brincadeira Puta, que pariu Puta, não Quase matou ela Ixi Que horrível Por que você grita? Recupera, recupera Recupera, pode recuperar Viu, menino? Aí, aí, aí Caralho Aí Aí, aí, otária Você não pode aguentar isso, cara Isso é um veneno Vocês matará a todos Nossa senhora Antes disso Eu te mato, puta E salvo meus amigos Daí você pode apoderecer no inferno Puta Pô, aquele segundo espaço pra pular ali Esbroxou, viu? Você não pode mudar nada, Gaia O que é? O que está acontecendo comigo? Você verá você mesmo Eu te matei Eu te matei, vadia Isso é um veneno Não é um veneno, é uma cura Não é um veneno Eu te amo Lina Lina Eu estou voltando com o remédio Nós vamos poder Vamos poder salvar todo o mundo Diga Diga ao Kender Que ele tem todo o tempo Todo o tempo do mundo agora Não Diga a ele Diga a ele que Nós temos uma nova pista Uma melhor O que é que eu estou? Voltei para Aran. Poxa, está todo mundo bem? Eu estou louco. O que está acontecendo? Vixe. Eu virei o padre mesmo, mano. O que é que eu não entendi? Não tem como salvar ninguém? Eu me fodi e todo mundo morreu ainda. Ou eu morri. E fiquei louco. Caralho, mano, esse jogo é muito pica. Muito pica. Acabou.